Meu nome é Mologia, feiticeiro daqui, Mano Marley. Quem quer poder, deve pagar pelo poder. Cada pessoa tem o direito de dar o valor que lhe convém, conforme ao seu próprio assentamento. Conforme a sua aprendizagem e o seu grau de conhecimento. Eu não cobro barato, que na verdade é um preço barato. Se você parava a pensar, um assentamento deixe o rei Lucifer. E for pessoalmente na loja Legep, ver a pedra bruta de Rubi, qual é o preço a peso. Vai ver que só ela sozinha, é o dobro de um valor de um assentamento. Se são várias pedras preciosas, que ornamentam Lucifer. Então o poder da compra, dá o poder que você vai adquirir. Por isso eu, Mologia, cobro o preço que lhe convém. Tchau, tchau.